Bom, vou fazer um vídeo de desmonte aí, estou filmando da própria câmera para a foto, né, que é a foto do Wong, eu revisei ela toda, desmontei ela inteira, a câmera está cheia de fogo por dentro, desmontei tudo, revisei, e a câmera está fraca, provavelmente, o carro dentro do detetive, mas eu quero fazer um vídeo rapidinho... para mostrar um pouquinho, a câmera horoscópica, tem a opção de zoom também, o zoom digital no máximo, está ai, vidro rápido só para mostrar a imagem dele mesmo, pode tirar foto, a câmera, está ai.